Transcrição e Legendas Pedro Negri A paz do Senhor! Você é bem-vindo para estar conosco em mais um programa de Missões Siloés. Está começando agora esse programa especial para você. No programa passado conhecemos a família do missionário, o pastor Luciano Santos. E hoje vamos conhecer a casa, vamos conhecer o projeto Meninas do Camboja. Você é convidado para estar conosco, não sai daí, fica conosco porque será uma programação especial, não é mesmo, pastor Eli Borges? É verdade, pastor William, realmente hoje você vai entrar no projeto das Meninas do Camboja, onde você conhecerá a casa, como eles trabalham, o que acontece no dia a dia nesse lindo projeto Meninas do Camboja. Não saia daí, fica conosco. Começamos agora com a matéria do projeto Meninas do Camboja. Aqui nós estamos na casa de uma das meninas, que é a casa da família delas. Aqui no Camboja é a casa dos pais da Saranian, de uma das meninas que mora agora lá na Rua Foundation. E aqui nós viemos hoje para tentar ajudar essa família e também compartilhar o amor de Jesus, porque ele é o único que pode salvar, transformar. É um pouco até difícil formar aqui, tem muita coisa. Vocês veem o chão, não tem higiene nenhum, não tem piso, não tem nada. Então eles moram nessas condições aqui, a família dela. Foi nessas condições aqui que nós buscamos ela aqui no Camboja. Por isso que muitas crianças aqui são alvos da prostituição, porque os pais vendem pela falta de condições. Eles trocam as crianças por dinheiro. Então essa é a condição que a família dela vive aqui no Camboja. Já está de noite, já chegou a hora da janta aqui, das nossas crianças. Say hello Brasil! Hello Brasil! Aqui começou a chover, graças a Deus, olha. Graças a Deus, já estava chegando a 44, 45 graus. Irmãos, hoje nós temos uma surpresa aqui, nós conseguimos achar um negócio aqui que é o maior presente que um ser humano pode ganhar. Entendeu? Então eles não sabem, nós vamos falar agora o que eles vão ganhar na língua deles, que é a Bíblia Ilustrada. Ok, todo mundo, nós temos um gift para vocês, todos vocês. De hoje vocês têm uma Bíblia em fotos. O Senhor nos deu mais uma princesa aqui no Camboja. O nome dela é Sarayá. Sarayá, dê oi! Irmãos, esta menininha, ela é linda, mas tem uma história triste por trás. Os pais desta menina morreram e a avó ficou cuidando da Sarayá, só que a avó também morreu. E aí um pastor cambojano estava cuidando dela, mas estava difícil para esse pastor cuidar dela. E esse pastor nos conhecendo, confiou em nós e praticamente deu essa princesinha para nós cuidarmos. Nós cremos que Deus irá restaurar a paternidade na vida dela e ela irá crescer como uma criança feliz e servindo a Jesus. Muito obrigado Missões Siloé pelo apoio e pela confiança que vocês têm conosco. Nós, pela graça de Deus, ainda vamos resgatar muito mais crianças aqui no Camboja. E nós louvamos a Deus, Missões Siloé. Deus te abençoe. Olá, meus irmãos e irmãos do Brasil. Nós estamos aqui no interior do Camboja, na cidade de San Reef. Say hi, Brasil! Hi, Brasil! Olá, tudo bem? Nós estamos aqui, irmãos, com uma nova situação e gostaríamos de expor para que vocês nos ajudassem em oração. O governo brasileiro, ele está repatriando os brasileiros aqui do Camboja que querem voltar para o Brasil. O avião sairá da capital na semana que vem. Mas isso é fora de cogitação para nós e para a minha família. Nós viemos aqui para amar e pagar um preço aqui pelo povo cambojano. Porém, no mês de maio agora o nosso visto acaba. E o novo visto, para nós pegarmos para mais seis meses, custa 480 dólares. Ou seja, na cotação hoje é quase 3 mil reais. Então nós gostaríamos que vocês nos ajudassem em oração para que o Senhor nos envie esse recurso. Amém? Que Deus abençoe vocês. Isso aí. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe. Bye. 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 Música 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 E um convite especial a você, participe conosco dos nossos cultos de missões Siloé, até os confins da terra em todas as nossas congregações, sempre no segundo domingo de cada mês. Você é nosso convidado especial. E você que é líder de missão aí na sua congregação, na sede do setor, não esqueça, você prepara a sua igreja antes, deixa ela bem bonita, nós temos os banners, temos as bandeiras, procure aqui no departamento de missões, nós teremos um prazer de te orientar para fazer um grande culto no segundo domingo de cada mês. Missões Siloé está em várias plataformas, nós estamos no Facebook, através do Missões Siloé Joinville, também estamos no Instagram, arroba Missões Siloé, e estamos também na 107,5 FM, essa rádio que é simplesmente diferente. E na rádio 107,5 FM, sempre o programa Atos 29, das 11h ao meio-dia, e nas segundas-feiras, das 21h às 22h. Siga Missões Siloé e saiba mais sobre essa grande obra. Nossa gratidão a você, contribuintes de Missões Siloé, somos gratos a Deus por sua vida, por sua fidelidade, sua generosidade, seu amor à obra missionária. Para você que quer nos ajudar e continuar abençoando essa obra, as informações estão na descrição do vídeo. Continue conosco nos abençoando e nós também estaremos abençoando você. Pastor Luciano, lá do Camboja, com as meninas do Camboja, mais de 23 crianças foram resgatadas, muitos já conhecem esse lindo projeto, e estamos mais uma vez nesse programa, com o programa Missões Siloé até os cofis da terra, direto lá do Camboja, com o nosso missionário Luciano. Pai do Senhor, Pastor Luciano. A paz do Senhor, Pastor Eli, Pastor William, Pastor Sérgio Melfiore, é uma alegria muito grande, através aqui da internet, nós podemos falar com vocês ao vivo e com as nossas crianças aqui. aqui comigo também está a minha esposa Andressa, sim, a irmã Andressa, é, aqui, paz do Senhor, querido, e também a irmã mais nova da Andressa está aqui, olha, missionária, pastor, a paz do Senhor, a irmã Emily, é isso? Isso, Deus abençoe, querido, por esse lindo trabalho, esse coração missionário aí, como disse, está caracterizado de Brasília, que bença, maravilha de Deus, que Deus lhe abençoe por essa linda obra, que temos certeza com todas essas crianças aí, só o casal não teria condições de cuidar de tudo isso, Então, que Deus lhe abençoe, que às vezes a irmã Andressa, muitas vezes não aparece, mas ela que está nas câmeras sempre filmando, né? Então, é muito importante você participar conosco hoje aqui, e que Deus lhe abençoe, que faz parte dessa linda obra. Obrigado, querido. Amém, amém, Pastor. Muito bem. Olha aqui, ó, hoje aqui no trabalho, nós estamos desbravando, estamos procurando lugares novos, né? Mas no dia a dia, a Andressa e a Emily, elas, praticamente aqui, elas comandam o negócio, entendeu? Quando você tem amor por o que faz, não é o peso. Então, eu não vejo que é um peso para elas, né? Elas servem, e pela graça de Deus, já está surgindo gerações aqui nesse trabalho, que estão ajudando muito elas. Então, Pastor Eli, e nós cremos, né? Já estou orando e profetizando desde já, que no Congresso Missões Siloé de 2021, vai ter uma dessas meninas aqui, aí no Congresso. Nós já temos uma que já é de maior, né? Já estamos pegando, providenciando a identidade dela. Com a identidade, ela tira o passaporte, e nós cremos, né, que uma delas, né, irá aí ao Brasil ano que vem. E eu desejo muito isso, porque Missões Siloé tem sido fiel conosco aqui no Camboja, com essas crianças. E muitos de vocês não vão poder, talvez, chegar aqui no Camboja, mas o Camboja vai até vocês, os irmãos vão poder abraçar, vão poder conversar e olhar frente a frente uma dessas meninas aqui, né? E eu creio que será, assim, algo muito especial, porque tanto elas, né, amam o sonho de ir ao Brasil, e os irmãos apoiadores, né, colaboradores Missões Siloé, vão poder ver face a face essas princesas aqui de Senhor. Maravilha de Deus. Mas é importante, nós sabemos que são 10 horas de diferença, né? Tem um fuso horário aí, as crianças... Imagina, 10 horas de diferença, imagina que horário que é, nem vamos comentar o horário, né, isso aí que é madrugada praticamente aí. Então, e as crianças tadinhas, estão com sono, né, devem estar com sono, cansadas, um dia todo... As senorzinhas aqui já estão vocejando. Já deu pra notar. Mas nós queremos ouvi-las, queremos ouvi-las, essas crianças lindas que ensaiam, elas estão ensaiando hinos em português, é muito difícil, conforme você comentou, a língua delas é uma língua muito quebrada, muito difícil, né? E elas estão preparando, inclusive, algumas surpresas, né, que futuramente nós vamos ouvir aí, elas têm algum hino, elas vão... Tu podes apresentá-las, fica bem à vontade aí agora, pra que todo o povo de Deus que conheça. Amém. Então, ó, eu vou posicionar aqui, elas vão chegar na frente da câmera e falar o nome, né, na frente da câmera e falar o nome delas pra vocês verem cada uma delas aqui. Essa menorzinha aqui é vietnamita, ela não fala direito a língua cambojana, ela tá aprendendo rápido, né, porque tá no meio das crianças. Qui, não, né, nem? Oi, meu nome é Panet. Como eu já havia falado, essa princesinha perdeu o pai e a mãe, e aí a avó ficou cuidando dela, e a avó também morreu. Aí um pastor cambojano estava cuidando dela, e esse pastor nos conhece e praticamente nos deu. Então é a mais nova princesinha, né? Então agora, elas vão vir aqui atrás e nós vamos adorar Jesus na língua quimé, a língua cambojana. Você que faz parte de Missões Siloé, você pastor setorial, que não conhecia bem esse projeto, só ouvia falar, você viu o rostinho de cada uma delas chegando, chegando na câmera ali falando o seu nomezinho. Talvez nem estivessem mais hoje, hoje vivas, com certeza, a maioria delas, né? E deles, porque estavam sim, o quê? Estavam tocados, estavam na prostituição, porque tinham sido vendidas, talvez com uma doença, doença terrível, mas elas estão resgatadas, estão ali adorando a Jesus, que nós vamos ver logo em seguida. Então isso é maravilhoso. Então eu estou com o meu coração fervendo aqui. É emocionante, eu estou emocionado. As lágrimas estão nos meus olhos também, e eu creio que muitos que estão nos assistindo também, nesse momento tão lindo, tão lindo, porque quem ama Missões, sente isso, sente no coração. Então eu quero, não tem palavras, neste momento, para expressar a gratidão à sua família e a todos os contribuintes. Vamos ouvi-la? Eu já estou chorando aqui. Amém. 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 A paz. A paz. Essa música que elas acabaram de cantar as crianças, fala sobre a oração. E toda vez que a gente ora, Deus move montanhas, né? Deus renova as nossas forças, Ele engireita o caminho que a gente está percorrendo, e Ele faz tudo que as nossas mãos não pode fazer. E elas amam cantar, adorar essa canção Toda vez que a gente se reúne aqui na nossa sala Para orar, elas cantam essa canção sobre a oração Que a oração tem poder nas nossas vidas Essa letra, ela foi composta aí? Ou já é uma letra aí do Camboja mesmo? Ou é alguma daqui do Brasil? É uma letra do Camboja, sim Todas as igrejas que a gente vai, a gente escuta eles cantarem Então é uma música, é uma canção, um louvor Composta por cambojanos Maravilha, que benção, Emily Você entende bem essa língua cambojana? Sim, sim, eu só não sei ler, nem escrever Mas falar eu me viro bastante Não é fácil Cada dia mais, né? Sim, vivenciando com elas Eu aprendo mais a língua Então tem sido muito bom Maravilha de Deus, Emily Deus te abençoe, continue nessa força aí Como nós estávamos falando em um programa anterior A Emily não aparece muito nos vídeos Mas ela é que, por quê? Porque ela é a que está filmando E filma muito bem, né? Dá as tomadas, tudo Então, né? Que Deus te abençoe Às vezes, né? Nos bastidores ali Deus está vendo tudo E nesse momento a gente Também já estamos amando a missionária Emily também Aqui, todos nós aqui em Joinville Em todos os contribuintes Toda a igreja de Joinville Enfim, no mundo todo Que está acontecendo, né? Esse lindo projeto Que Deus te abençoe Amém Deus te abençoe Obrigado Então, a língua que eles entendem É tanto a cambojana O quimér O quimér, né? Isso E também o inglês, né? O inglês Elas têm aula de inglês aqui Porque vai ser muito importante Para o futuro delas Então, nós cremos que as maiores Futuramente vão estar nos auxiliando Nas outras casas que vamos abrir E para a vida geral delas Nós estamos mostrando Que é muito importante Elas aprenderem inglês Porque pode abrir muitas portas para elas Muito bem Pastor Luciano Queremos agradecer mais uma vez Essas lindas crianças Que estão aí Que têm tocado nosso coração aqui Todos que estão nos assistindo Queremos agradecer a Deus Pela sua vida Sua família E que Deus possa proteger A cada uma Dessas crianças E a obra é muito grande Tem projetos novos aí Que estão para acontecer Casas talvez de meninos só Porque já tem cinco E tem muita coisa linda Para acontecer E Deus está no controle Não é verdade? Amém Maravilha Gostaríamos que o pastor Se despedisse com as crianças Pastor Sérgio Melfiore Pastor Sérgio Melfiore Pastor Eli Pastor Eli Pastor William Pastor William E todos E todos Os irmãos Os irmãos Da Assembleia de Deus Assembleia de Deus De Joinville De Joinville Obrigado Obrigado Por serem fiéis Por serem fiéis Conosco Conosco Aqui no Camboja Aqui no Camboja Espero vocês Espero vocês Aqui Aqui Pra dar um abraço Pra dar um abraço Pessoalmente Pessoalmente E você E você Pai 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 Amém. 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 Amém.